Bom dia, Dani. Estou aqui escalando antes do que eu vou trabalhar hoje para manter a saúde da minha mente, do meu corpinho e do meu espiritualidade, da minha espiritualidade. Então, acho que você deve dar uma olhada no visto. Tchau, tchau. 360 graus da beleza. E estou aqui mais um dia vivendo contigo, pensando em você. E quero falar que eu te amo. Nunca esqueço disso. E eu mando beijos daqui para você aí no sul. Te amo. Bom dia.